A gente sabe que a mesma forma de aprender não funciona para todos. Por isso, aqui no Me Salva você aprende de um jeito personalizado. Os planos de estudo são criados de acordo com os seus objetivos e levam em conta a universidade que você quer entrar, o curso dos seus sonhos, as matérias que você quer focar, o seu perfil de estudo e o tempo que você tem disponível. Um jeito de estudar que aproxima a sua rotina de estudos do seu jeito de viver. E, claro, vai deixar você muito mais confiante para as provas. O plano de estudos personalizado faz parte de um novo jeito de aprender, o Jeito Me Salva. Agora é só entrar no site e escolher um dos nossos planos disponíveis e começar a se preparar para o Enem e os vestibulares.